Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Conheci a Galega na adolescência, contávamos tudo uma para outra. Éramos amigas de chegar a dormir na mesma cama, de criar histórias e acreditar que a nossa amizade duraria até a velhice. Éramos as verdadeiras inseparáveis. E quando eu arrumei o meu primeiro namorado, a Galega teve que aprovar. E a mesma coisa aconteceu quando ela começou a namorar o Ricardo. E para minha surpresa, na hora que eu bati os olhos no namorado da minha amiga, eu o endoidei. Eu senti uma coisa dentro do meu peito que eu não conseguia mais continuar namorando o Celinho. Porque a minha cabeça não parava de pensar no Ricardo. Mas, por consideração a Galega, eu silenciei esse sentimento. E lutei para evitar que ele jamais soubesse. E aos poucos eu fui me afastando. Só que a Galega percebeu. E veio me perguntar se ela tinha feito algo. E pediu para eu não ficar longe. E por causa desse pedido, eu não me afastei mais. E me tornei a vela de estimação deles. A Galega sempre me colocava no passeio deles. Nas festinhas que iam. E os dois viviam tentando arrumar alguém para mim. Mas eu? Eu botava defeito em todos. E certo dia, a minha amiga me chamou para uma conversa. E me perguntou assim, diretamente. Se eu estava interessada no namorado dela. E naturalmente, eu neguei, lógico. No entanto, a Galega afirmou que me conhecia muito bem. E que os meus olhares e sorrisos confirmavam as suas suspeitas. E eu? Eu desabei em lágrimas, morrendo de vergonha. E expliquei que jamais faria algo para prejudicar o relacionamento deles. Pedi perdão pelos meus sentimentos em relação ao Ricardo. E a Galega, no entanto, pediu para que eu deixasse o drama de lado. E conversasse com ela de maneira madura. Como uma mulher adulta. E não como uma criança mimada. E ali, tivemos a nossa conversa. E eu abri meu coração para ela. E a Galega foi direta em me dizer. Que o seu relacionamento com o Ricardo. Não era tão bom quanto parecia. Ela revelou que eles brigavam muito. Porque ele era teimoso e não cedia. E vivia de olho em outras mulheres. E eu fiquei surpresa e garantia a ela que aquela não era a impressão que eles transmitiam. Ao que a minha amiga respondeu. Que às vezes a gente quer o quintal do vizinho. Mas não sabe que ele tem muita coisa para fazer. E finalizou a nossa conversa dizendo que eles haviam terminado. E me informou também que iria se mudar. Pois os pais haviam comprado uma casa em uma outra cidade. E a notícia de que ela iria se mudar mexeu mais comigo do que o fato dos dois não estarem mais juntos. E realmente os dois terminaram. E alguns meses depois a minha amiga se mudou com a família. E a gente só se falava mesmo pelo telefone e por mensagens. Ela não me convidava para ir em sua casa. E nem eu a convidava para vir em casa. Enfim. Bom, eu vivia vendo o Ricardo para cima e para baixo de moto. E sempre agarrado com alguma garota na garopa. E quando ele me via dava uma buzinadinha e seguia a vida. No entanto houve uma ocasião em que ele estava sozinho. E decidiu parar para conversar comigo. Ele perguntou se eu ainda falava com a galega. E eu respondi que sim. E em seguida o Ricardo comentou sobre os seus planos para mais tarde. E perguntou se eu gostaria de ir com ele a uma festa de um tal amigo. E como eu não tinha nada em especial em mente. Aceitei o convite. E combinamos que ele passaria para me buscar às sete e meia. E antes das sete e meia o Ricardo já estava no meu portão buzinando. E eu, eu saí toda linda com a roupa mais bonita que eu tinha. Dei uma ajeitada no meu cabelo e fiquei bem apresentável. Mas o Ricardo não me elogiou em nada. Apenas pediu para eu ir rápido que ele não gostava de chegar atrasado. E eu subi na moto e quase nem deu tempo de eu me sentar. Porque o Ricardo saiu feito um doido. Quando chegamos à festa, o Ricardo não me apresentou a ninguém. Então eu tive que me apresentar e fazer amizades por conta própria. Já que ele se juntou aos amigos sem me incluir do outro lado. E como eu sempre fui rápida em fazer novas amizades. Logo me entormei com o pessoal. E só percebi a sua presença quando ele voltou para a festa. Me abraçando por trás e me dando um beijo no pescoço. Ele estava todo animado. E me levou para um canto mais isolado da casa. Dizendo que estava sentindo algo muito forte por mim. E em seguida me beijou de uma maneira que eu nunca havia sido beijada antes. E naquela noite eu fui ao céu. O Ricardo disse que queria me ver mais vezes. E quando me deixou na porta de casa. Eu fiquei sonhando com o nosso próximo encontro. Mas o Ricardo? O Ricardo nunca mais me fez um convite. E passava por mim. E dava apenas uma buzinadinha. E em uma dessas vezes. Percebendo que ele estava sozinho. Tomei a iniciativa. E o chamei para conversar. O ex da minha amiga parou a moto. Tirou o capacete. Perguntou como eu estava. E no meio do nosso bate-papo. Eu comentei sobre aquela noite. E ele tentou diversas vezes mudar de assunto. Mas eu insisti. Então ele pediu para eu não criar expectativas. Deixando claro que entre nós não havia futuro. E que ele gostava de outro perfil de garota. E eu não era o tipo dele. E aquela noite foi apenas uma exceção. E que eu seria a sua namorada. Só em último caso. Ele ligou a moto. E foi embora. E eu fiquei completamente sem graça. Com a cara no chão. Eu não esperava ouvir aquilo daquele rapaz. E por isso. Eu prometi que ele ainda. Oh. Iria comer na minha mão. E eu ia zombar dele. Afinal. Quem ele pensava que era? Pois bem. Ele iria conhecer o poder da minha revolta. E aquilo me deixou com tanta raiva. Que eu acabei comprando. Várias revistas de como conquistar o garoto que você gosta. E como fazer ele olhar pra você. E eu seguia todas as dicas à risca. Mas nada funcionava com ele. Era só gastando meu dinheiro com informações que não me levavam a lugar algum. Mas o bom. Foi que eu comecei a despertar interesse em outros rapazes. E inclusive um colega dele. O Gilberto. E pra provocar o Ricardo. E mostrar que eu era o perfil de qualquer rapaz. Toda vez que o Gil me convidava pra sair. Eu aceitava. E o Ricardo tinha que me ver. Mas eu parecia invisível aos olhos dele. A minha presença não causava nem cócegas. Eu ficava soltando ventos pelas orelhas. Porque ele saia pegando todas. E realmente. As garotas eram bem mais atraentes do que eu. Eu parecia ter uma criança. Nem estava totalmente desenvolvida. E por isso. Eu comecei a malhar igual a uma doida. Mas quem pensa que eu não tinha vida. Está enganada. Eu já trabalhava. E estava quase terminando o meu curso de contabilidade. A minha mãe estava enfrentando um problema no casamento. Porque ela descobriu que o marido dela estava saindo com uma colega de trabalho. A minha mãe não escutava ninguém. Ela só pensava nela e naquele problema. A minha avó até chegou a dizer a ela que ela não precisava daquelas migalhas pra ser feliz. Mas a mamãe dizia que a felicidade dela era o Almir em casa. E não na casa da outra. E que ela não seria uma separada pela segunda vez. E que se a outra quisesse que fosse procurar um homem solteiro e não um casado. E o clima em casa estava insuportável com brigas constantes. E em meio disso. Eu acabei deixando o Ricardo de lado por um tempo. Pois nada era mais importante do que a saúde emocional da minha mãe. Eu tinha muito receio que ela pudesse fazer algo impulsivo. Então eu ficava de olho nela. Escondendo facas e tesouras à noite. Pois eu sabia que quando o meu padrasto chegasse em casa. A confusão começaria. O Almir era motorista. O que deixava minha mãe ainda mais neurótica. Pois ela tinha a ideia de que todos os motoristas eram safados. E uma vez entramos no ônibus. E o motorista sorriu desejando um bom dia pra ela. E a minha mãe? A minha mãe porém xingou o motorista. Dizendo que toda aquela simpatia deveria ser direcionada à esposa dele. E não para as mulheres na rua. E os dois começaram a discutir porque ele afirmava que só estava sendo simpático. E a mamãe retrucava que não queria a simpatia dele. E foi um fuso e até o cobrador precisou chamar a atenção dos dois. E eu fiquei extremamente envergonhada pois o gatilho da minha mãe estava sempre em alerta e pronto pra atirar. E com medo das reações instáveis da mamãe eu a acompanhava pra lá e pra cá quando eu estava em casa no final de semana. E um dia enquanto estávamos na rua ela viu um cartaz em um poste anunciando um serviço pra trazer o amor de volta em algumas horas. Ela parou para ler o cartaz inteiro e no final pediu pra que eu anotasse o número e o nome da mulher pra que ela pudesse ir até lá. Eu disse que não iria anotar nada e aquilo não parecia ser uma boa ideia. No entanto a minha mãe apenas ordenou que eu obedecesse antes que me arrependesse. Então eu acabei anotando o número de telefone. E durante todo o caminho eu continuava expressando a minha desaprovação. Mas ela insistia pra que eu ficasse quieta dizendo que eu não estava ajudando agindo daquele jeito. E que ela era a mãe e sabia muito bem o que estava fazendo. E naquela época o meu padrasto já estava dormindo mais fora de casa do que dentro. E por esse motivo a mamãe ligou para a mulher e foi em uma consulta e eu a acompanhei. Mas apenas a mamãe entrou pra conversar com a dona. E quando a mamãe saiu disse que naquela mesma noite o Almir iria pra casa. E ela queria estar bela quando ele chegasse. E contou que a mulher havia conversado muito com ela. E explicando como as coisas funcionam. E que eu só precisava seguir a risca as dicas dela. E com fé o Almir voltaria a ser o homem de antes. E quase como um milagre o Almir voltou pra casa naquela noite. E ao vê-lo abrir a porta e entrar cumprimentando a todos com um simples boa noite. E eu pensei, aquela mulher do cartaz realmente havia acertado em cheio. A minha mãe por sua vez parecia uma criança de tão feliz. E pra minha surpresa não brigou com o Almir. Pelo contrário, preparou um jantar. Os dois jantaram como se nada tivesse acontecido. E tiveram uma conversa agradável sem discussões. E o Almir falou sobre o desejo de voltar pra casa. E a mamãe disse que ele nem deveria ter saído. E que a casa era dele também. Sabe, pelo menos naquele final de semana houve paz na minha casa. Os dois pareciam um casalzinho apaixonado. Amor daqui, bem dali. E eu torcendo apenas para eles serem felizes. Já que a mamãe não sabia viver sem ele. Então, que vivessem em harmonia. Os dias correram em casa. E a paz ainda reinava. O Almir voltava cedo do trabalho. Ajudava a mamãe com as coisas. Os dois assistiam até novelas juntos. Depois iam se deitar parecendo até um casal apaixonado. E uma noite, eu ouvi uma pequena discussão entre os dois. Quando o Almir perguntou se a minha mãe havia mudado o lugar do cofrinho dele. E ela respondeu que sim. E que só depois iria mostrar a ele o novo esconderijo. E ele? Ele não gostou de saber que ela tinha feito aquilo. Mas não foi uma discussão como as outras. E logo eles se entenderam. O meu padrasto tinha o costume de preferir guardar o seu dinheiro em casa. Acreditando que era mais seguro mantê-lo por perto. Onde pudesse vê-lo. E a minha mãe era a responsável por administrar esses valores. Mantendo um registro de todas as retiradas e reposições. Eles mantinham o hábito de anotar quando algum valor era retirado e depois reposto. Sabe, eu acredito que ele tinha mais de 30 mil guardados dessa forma. E pra ele não perder uma nota, ele costumava trocá-las no banco regularmente. E assim, elas se mantinham atualizadas. Uma vez, quando eu cheguei do trabalho, encontrei o meu quarto bagunçado. E como apenas o Almir estava em casa de férias naquele período. Perguntei a ele se sabia o que havia acontecido. E ele se desculpou e explicou que estava procurando pelo seu cofrinho. E suspeitava que estivesse no meu quarto. Mas não encontrou e disse que ia até lá arrumar. Mas eu disse que não precisava e que eu mesmo arrumava. E ele então continuou na sala mexendo na estante. Provavelmente procurando pelo bendito cofrinho. E assim que a mamãe entrou em casa, pronto. Começou a briga entre os dois novamente. Porque o Almir quei o cofrinho dele. E a mamãe não dava. E como agora a briga deles era pelo dinheiro. Eu fechei a porta do meu quarto. E comecei a conversar com a Galega. Ela estava me contando que havia começado a namorar um rapaz legal. E que ele tinha um primo que parecia ter nascido pra mim. E queria muito que eu fosse na casa dela no final de semana. E eu topei. Lá na sala, a discussão já havia terminado. E os dois estavam a mil maravilhas novamente. Prepararam o jantar. E nem parecia que há pouco tempo atrás, os dois estavam se comendo. E eu não conseguia entender o motivo de continuar uma relação tão conturbada. E naquela mesma semana, eu aproveitei pra perguntar a minha mãe. Porque ela insistia em seu casamento. E ela respondeu surpresa. Se eu não percebia que o Almir estava mais carinhoso e menos briguento. E me contou que fazia consultas semanais com aquela mulher. E que as coisas estavam caminhando exatamente como ela desejava. E eu fiquei em silêncio, pois sabia que a minha mãe era teimosa. E só ouvia os conselhos da sua nova conselheira. A quem considerava quase uma santa. E tudo ela enfiava o nome da mulher no meio. Então, chegou o sábado. E conforme combinado, eu fui passar o final de semana na casa da Galeca. E ao sair, eu deixei o Almir e a minha mãe tomando café juntos. Bom, como sempre, fui muito bem recebida na casa da Galeca. A minha amiga me abraçou, disse que estava com muitas saudades. E me mostrou a casa toda. Os seus pais foram extremamente atenciosos, fazendo de tudo para me agradar. E foi um final de semana cheio de surpresas. A Galeca e eu colocamos os nossos assuntos em dia. E depois o seu namorado, o Antônio Carlos, chegou. Ele era muito simpático e claramente gostava muito dela. E a tratava com carinho. Saímos juntos e nos divertimos bastante. Eles me levaram para conhecer o parque da cidade. E de lá mesmo, o Antônio Carlos ligou para o seu primo. Que não demorou a aparecer. O Nilson era um rapaz atraente, mas eu não fiquei tão empolgada quanto ele parecia estar. Trocamos números de telefone. E depois que eles nos deixaram em casa e foram embora, a Galeca começou a me contar todas as qualidades dele. E quando eu respondi que sim, ela me aconselhou a desencanar. Procurar alguém que me valorizasse. Ressaltando que o Ricardo não era homem para levar nenhuma mulher a sério. Ela ainda ressaltou todos os defeitos do Ricardo. Mas eu ainda não conseguia deixar de gostar dele. No domingo, nós quatro fomos almoçar em um pesqueiro. E no final do dia, eles me deixaram na rodoviária e eu voltei para a minha casa. E como eu disse antes, anteriormente, foi um final de semana cheio de surpresas. Porque assim que eu entrei em casa, vi tudo bagunçado e percebi que nem a minha mãe e nem o Almir estavam lá. E isso me deixou assustada. Liguei para minha mãe, mas ela não atendeu. Liguei para o Almir e ele também não atendeu. Então, eu resolvi ligar para minha avó. E ela me informou que a minha mãe estava lá. E pediu para eu ir até lá, porque seria melhor conversarmos pessoalmente. E quando eu cheguei na casa da minha avó, vi a minha mãe toda machucada com o olho roxo e o braço quebrado. Ela mal conseguia falar, só chorava. E foi a minha avó quem me contou que o Almir havia agredido a minha mãe porque queria o cofre para fugir com a outra mulher. Mas a mamãe se recusou a dizer onde estava. E por isso, ele a agrediu. A minha mãe só não morreu porque os vizinhos ouviram as gritarias e foram em casa ver o que estava acontecendo. E o Almir foi detido e a confusão estava formada. Era ligação em cima de ligação. A família dele ligando, pedindo para a mamãe retirar a queixa. E ela tendo que explicar que a vítima era ela e não ele. Depois disso, eu pensei que jamais iria querer ficar com alguém que não gostava de mim. Porque a minha mãe estava insistindo em ficar com alguém que não gostava mais dela. E por isso, quando o Ricardo veio me procurar, dizendo que gostaria de sair comigo sem compromisso, Eu o mandei embora e afirmei que quem aceitava migalhas era lixo e eu não era lixo. E recusei todos os convites dele. No entanto, depois disso, o Ricardo não me deixava em paz e se declarou apaixonado. Mas eu, eu não me deixei levar por suas palavras. O Nilson entrou devagar na minha vida e conquistou o meu coração. Começamos a nos falar, ele veio em casa, conheceu a minha mãe, a minha família e todos gostaram dele. Logo depois, foi a minha vez de conhecer a família dele. E a receptividade foi igualmente calorosa. E mesmo eu estando em um relacionamento com o Nilson, imagina, o Ricardo continuava a me procurar, alegando ter descoberto que eu era a mulher da vida dele. Implorava, fazia promessas, enviava pessoas para falar comigo e até contratou um carro de mensagens para dizer que me amava. Mas, se não me valorizou de primeira, de segunda que não seria. E por isso, o Ricardo não teve vez comigo. Finalmente, a minha mãe entendeu que o amor não judiava, não maltratava. E por isso, se separou de vez do Almir. Deu a ele o que pertencia a ele e a gente ficou com o que era nosso. Mas o Almir foi bastante insistente. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ele procurou a minha mãe. Alegando ter mudado e que a sua vida era melhor ao lado dela. Apesar do sofrimento que ela passou em suas mãos, a minha mãe ainda o amava e eu tive medo dela ter uma recaída. Mas, mamãe conseguiu resistir e dizer não. E sabe o que foi ainda pior? Foi quando a família dele ligou para a minha mãe insistindo para que ela o perdoasse e desse uma segunda chance. Afinal, tinha tanta gente que passava por uma situação semelhante. E a mamãe, ao invés de brigar com eles, decidiu mudar o número de telefone. Assim, ela não precisava ficar ouvindo conversa fiada. A minha mãe também encerrou a história com a tal conselheira. E falou que a única pessoa que sabia da vida de verdade dela era Deus. E o resto era tudo conversa para boi dormir. Eu me casei com o Nilson e tive duas meninas, a Iris e a Sophie. A Galega também se casou com o Antônio Carlos e eles tiveram o Nicolas. O Ricardo, 20 dias antes do meu casamento, veio falar comigo, insistindo que eu não podia me casar com outro e que ele gostava de mim de verdade. E me pediu uma chance. Mas eu, eu pedi para ele desencanar e abrir o coração para outra pessoa. E ele falou que não queria mais ninguém, apenas eu. E como a minha decisão já estava tomada, ele ligou a moto dele e foi embora. E alguns dias depois, eu recebi a notícia de que ele havia falecido. O Ricardo foi fazer uma ultrapassagem perigosa e acabou tendo a pior. Ele morreu no local, o que deixou os pais dele completamente desnorteados. Apesar de não querer ficar com ele, eu nunca desejei nada de ruim. Eu queria apenas que ele encontrasse alguém especial assim como eu encontrei o Nilson.